Ai meu Deus do céu mano, olha que tá chegando rapaziada, é os gorilas Nossa, um já caiu Meu Deus do céu, corre, corre meninão, corre meninão Nossa senhora, os gorilas tão caindo tudo, corre meninão Não, eles vão me pegar velho Vaza, vaza Esse gorila aqui é forte mano, esquece E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seus malandrões, hoje pessoal estou aqui trazendo um jogo novo pra vocês Estou aqui pessoal em um jogo que os animais são revoltados Literalmente, o nome desse jogo aqui é Animal Revolte Vocês viram que teve um gorilão que acabou de cair pessoal Eu até taquei um zoom pra vocês ali Mano, o gorilão acabou de cair velho no penhasco Meu amigo, olha só o que aconteceu gente comigo Eu fiquei com sangue no zóio mano, literalmente Olha o gorilão aqui rapaziada Na verdade isso aqui é o mutante primata É assim que o jogo nomeia né, esse malucão aqui ó E bom rapaziada, o nome desse jogo aqui como eu tava falando é Animal Revolte No qual a gente faz algumas batalhas de animais, tá ligado? Só que tem como colocar humanos também no meio Velho, é um jogo muito bizarro Deixe muitos likes aí, se vocês curtirem muito esse vídeo pessoal Quem sabe eu possa fazer uma minissérie de Animal Revolte É muito louco Eu to aqui no modo sandbox rapaziada E olha só o que eu posso spawnar aqui Mutantes primatas Olha só esse daqui rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só o que a gente pode fazer aqui velho Tem esse, aí tem esse daqui Tem esse daqui E tem esse daqui Olha isso mano Os mutantes Mano Agora também tem os dinossauros pessoal Eu posso spawnar um Rex Pra brigar com todo mundo velho Deixa eu colocar um Rex aqui rapaziada Vamos ver Mano, o Rex é mais forte pessoal É bem mais forte 3, 2, 1 Vai Meu Deus do céu Vai Rex Mano Olha o que o Rex tá fazendo Caraca mano, tá mastigando todo mundo Me solta Nossa, já era mano O Rex acabou com geral velho Ah, eu posso controlar também ó Eu posso controlar Ó, eu venho aqui ó Eu controlo ó Eu mando, eu mando por exemplo ó O gorilão vim pra cá Aqui ó Galera ó Olha a bunda dele mano Mano ó Eu tô mandando ele fugir ó Galera ó Foge, foge Eu posso controlar pessoal O meu personagem ó Vai filhão Nossa, já era mano Caraca, que brabo galera Mano Que brabo pessoal Tem mais coisas Insetos gigantes Eu nem tinha visto isso Mas tá Ah, não tá disponível ainda Insetos gigantes Tem tigre Vamos ver aqui os tigres pessoal Caraca mano Mano Vou começar já a fazer o seguinte pessoal Mano Eu sempre tive vontade de ver Como seria uma briga pessoal De animais Tá ligado velho Inclusive uma vez eu já postei Um vídeo de um jogo semelhante a esse Que era o Tabis Um jogo bem Bem interessante Vou colocar uns tigres Pra correr atrás do Rex Papai Rapaziada Vamos nessa então Primeira batalha Já faço as apostas de vocês Vocês acham aí Que os tigres vão vencer Ou vocês acham que o Rex Vai ganhar Eu vou colocar aqui pessoal Um Rex Tá ligado Um Rex Pra brigar com tudo isso daqui Antes Então 3 2 1 E vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Rex Tá comendo todo mundo Nossa Meu Deus do céu Que bizarro Brother Ó Ó Ó Ó Ó Ó Os tigres foram todos Na perna do Rex Mano Não tá fazendo nem cócega No Rex Velho Nem cócegas No Rex Velho Eu lancei uns 20 tigres Pessoal Mano Só que não mano Tava fazendo cócega assim Um pouquinho tava Os tigres acabaram matando o Rex Pô Mas foi por pouco hein rapaziada Foi por pouco mesmo pessoal Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou lançar Eu vou lançar 2 Rex Vamos nessa Nossa senhora pessoal Mano O Rex é muito forte brother Olha isso Dá uma mordida no tigrão Já lança pra cima Ó o tigrão aqui mano Me solta Ai mano O tigrão nervoso demais velho Mas o tigre também é forte mano Olha só Nossa Mano Olha só onde que o tigre ataca velho Vai na perna E não solta mais não O Rex Ele tá se mexendo E tá levando o tigre junto mano O tigre ele segurou na perna do Do Rex Nossa senhora O outro O outro Rex foi pegar o tigre que tava na E morreu Nossa senhora Um Rex já morreu Um Rex já morreu Caramba mano Que jogo bizarro velho Caraca mano É ganhei de novo Eu sou do time do tigre Caraca mano Mas foi por pouco pessoal Vamos analisar aqui o campo de batalha Pô sobrou É sobrou bastante tigre Mas mano O Rex é muito forte velho Tem uma vida bem alta mesmo O Rex velho Uma vida muito alta velho Animal rapaziada Animal Espero que vocês gostem Não se esqueçam de Como eu falei antes Explodir muitos likes Se inscrevam no canal também Pra ninguém perder esses jogos novos pessoal Tô querendo trazer muito jogo novo pra vocês aí Esse ano Eu sou meio ruim pessoal Pelo nome de dinossauro Tinha ranossauro Rex Olha só Tô até manjando um pouquinho Esse daqui é o Krilo Mas não sei Esse daqui ó Ó Quando eu jogava Ark Eu até que manjava pessoal Até que manjava um pouquinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Vamos ver Eita 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 Nossa senhora Olha Olha mano Olha É tigre pra todo lado Papai Mano um dos animais Que mais me bota medo mesmo É o tigre pessoal True da true velho O tigre que mais me bota medo velho Tigrão Leão também né mano Leãozão Olha Olha mano Não acho que Três dinossauros pessoal Mete bronca hein Mete bronca eu acho Acho que mete bronca hein rapaziada Olha a bocona do maluco ali Olha a bocona do dinossauro Ó Ó Tá doido mano Tá doido Ainda sobrou um Rex Sobrou um Rex Ainda sobrou um Rex Vai Rex Vai Rex Eu acho que não vai dar não rapaziada Eu acho que não vai dar não hein velho Vai Rex Nossa que batalha demorada pessoal Ai mano O Rex vai ganhar 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 mano Nossa senhora velho O Rex é muito forte Olha isso velho Vai Só falta um Só falta um Só falta um Rex Vai Vai perder Vai ganhar Nossa o dinossauro Grudou na boca do Rex Boa Mano Agora eu tava torcendo pro Rex O Rex venceu velho Eu acho que todo mundo aí comentou Que os cheaters iam vencer né Eu tenho certeza Mano que bizarro galera Mano que bizarro pessoal Deixa eu preparar aqui uma outra batalha Pessoal Olha o que eu acabei de fazer Construir aqui o exército Tá ligado Esse aqui é o exército do Brasil Se um dia rolar a terceira guerra mundial Rapaziada Esse daqui é o exército do Brasil Olha isso galera Só maluco preparado Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda Só gente preparada rapaziada E aqui ó Eu coloquei três tigres pessoal Mano Será que esses três tigres pessoal Conseguem derrubar O exército Vamos ver agora pessoal Opa Deixa eu tirar esse tigre aqui Três tigres só Dois Três Foi Vai 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 pra cima Vai pra cima Nossa senhora mano Tão dando soco no tigre mano Nem a pau Chute Chute Vai Tão dando soco no tigre velho Tão dando soco no tigre velho Aqui ó Nossa Tão dando pontapé velho Ó Canelada 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 Caraca mano Não dando braço do meninão Vai meninão Vai Dá chute Dá chute Dá chute Dá chute Tá Um tigre Conseguiram derrubar velho Nossa Esse aqui tá isolado velho Nossa Destruiu mano Destruiu Pô Os caras são fortes hein mano São fortes velho São fortes Literalmente eu lancei Eu dei comida pros tigres né mano Eu dei comida pros tigres velho Tão faminto Tão faminto Tão faminto Tão faminto demais Esse tigre velho Ganhei mano Esse é Boa Tem que respeitar o exército Acabou umas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis É a metade acabou morrendo velho Mas Deu bom Deu bom Olha Eu já imaginava que o exército ia vencer Mas se eu colocasse mais uns dois tigres Aí não ia dar não rapaziada Aí Não ia ter chance não velho Esquece Galera Agora eu vou fazer uma batalha muito louca Muito louca mesmo Eu vou colocar um monte de Dos mutantes primatas aqui ó Vou colocar muito Muito mesmo pessoal Vou fazer um exército mesmo Vou fazer um exército Aqui ó Vou colocar Mano Muito Muito mesmo Tá ligado E vou colocar eles pra duelar Com seis Rex Eu achei muito louca a batalha contra dinossauro Pessoal E esse jogo pessoal Tem fase Alpha ainda Tá meio limitado Pô Mas eu acabei de ver aqui ó Insetos gigantes Imagine só quando a gente conseguir Fazer batalha com inseto Dá pra colocar também algumas Proteções aqui ó No meio ó Building Dá pra gente colocar pedra Fazer construção tipo Muro de concreto É Captura bandeira ó Madeiras Colocar algumas árvores também ó Bem legal E agora no time 2 Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui o dinossauro Velho Dois Três Quatro Cinco Seis Pessoal Vamos nessa hein Três Dois Um Vai Nossa senhora Velho Nossa senhora Velho Olha isso mano Nossa eu acho que não vai ter pro dinossauro não Rapaziada Vou levar essa Essa eu vou levar mano Nossa Olha isso Tão muito forte Velho Senhor da jaula mesmo Tão dando só porrada Olha o meninão aqui velho Como que tá vindo Eita Nós Tão muito forte Velho Nossa senhora mano Que briga velho Que briga velho Olha lá Batendo no dinossauro Pessoal Dando porrada Nossa Venci Óbvio né mano Óbvio Mano Não deu pro dinossauro não Rapaziada Tem que lançar um exército aqui Rapaziada De dino Não Agora eu quero que o dino Que os dino vençam pessoal Vamos nessa Olha isso velho Calma lá mano Teve a rebelião mano Os dinossauro tão se atacando Entre eles mesmo Nossa Eu acho que eu coloquei dino No outro time pessoal Eles mesmos não se matando velho Os dino Caraca mano Que bizarro velho Ó Olha Que viagem é essa velho Tão saindo da jaula os monstros mesmo Nossa galera Deu muito ruim é Time 2 Vai Start Cuidado Que burro mano Nossa é muito forte pessoal Muito forte velho Mano o gorila tá muito forte galera O gorilão Olha isso velho Olha que gorila brabo pessoal Olha o jeito que ele dá o soco mano Eu acho que o gorila vai vencer mano Esse exército aqui de primata velho Esse exército vai vencer mano Não vai ter pro rex não pessoal Não vai ter pro rex não filhão Olha isso Todo mundo Nossa velho Indo pra pegar o dino Que bizarro Bom pessoal Esse jogo aqui não é Só sandbox É A gente consegue também Galera fazer campanha Deixa eu voltar aqui pro menu do jogo E mostrar pra vocês a campanha Olha só Animal é revolte ó Olha os gorilão aqui E olha o humano aqui ó Tirando onda Esquece papai Bom Tem a campanha também ó Aqui a gente faz o seguinte ó Eu posso controlar os animais Eu achei bem legal galera Essa parte da campanha velho Tipo a gente captura a bandeira aqui ó Boa Tipo ó Você pode vir aqui ó Com eles Aí vem aqui Vem aqui Boa Tem um que ficou travado mano A gente vem aqui com eles E vem Vamos ver se eles vão conseguir quebrar a jaula pessoal Ainda não Daqui a pouco eles vão conseguir quebrar a jaula Aqui rapaziada ó Vou conseguir vazar hein ó Nossa Boa Agora vem chegar os humanos ó É briga de humanos contra Os gorilão mano Ah moleque Vai 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 Ataca 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 ó O humano eles atacar Tá ligado ó Mas tem aqui em cima também velho Nossa estão correndo Alguém peidou Presuminha Vai dá soco dá soco dá soco Perdi Ah mano Ó galera vai vai dar certo agora hein Agora vai dar certo Eu acho que vai dar certo Tem que atacar tudo tudo junto ó Ó vem aqui tudo junto aqui ó Boa Quebra tudo hein Vou mandar atacar ali ó Vou atacar ali Todo mundo ataca ali ó Deve atacando pedra mano Vai acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Boa Agora você vem aqui Acaba você daqui Vamos pra cada um mano Vai 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 Derruba 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 ó A gente consegue controlar velho Isso que eu achei massa demais ó Travado mano Vai derruba tudo Espanca Espanca Não aqui ó Boa Espanca 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 Olha Olha que brabo que eu tô pessoal Tá maluco Não corre não Ó Me solta Tá muito brabo velho Aê Venci Vitória pessoal Nice 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 Vitória pessoal Consegui vencer mano Agora pessoal Tem uma outra Uma outra função aqui Tá Eu tenho que atacar Os elefantes Os elefantes Eu tenho que atacar os elefantes mano Chama Ai ataca 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 Mano eu consegui destruir dinossauro antes Então o elefante vai ser fichinha eu acho Depende da vida né do elefante Vai ataca 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 O elefante parece que é forte hein velho Ai Pô mano o elefante é forte velho Nossa eu perdi mano Putz E tem uns humanos aqui enjaulados Será que eles estão com medo rapaziada Olha só Tinha uns humanos aqui ó Dentro da Dentro da jaula Que bizarro pessoal Mas a parte mais engraçada É fazer isso daqui ó É você fazer isso daqui ó Corre Corre mano Corre Meu Deus do céu Berg Corre Corre mano Tá com medo filhão Tá com medo mano Esse daqui tá com medo Mano olha essa cena velho Olha isso pessoal Nossa já foi Já foi destruído Já foi destruído Morreu Morreu Ai mano Essa é a minha parte mais engraçada mesmo É filhão Você se salvou hein mano Nossa que cara feia mano Olha o olho dele velho Não tem nem o olho ó Não tem nem o olho E é isso Bom gente Vamos finalizar esse episódio Animal Revolte O jogo dos animais revoltados Achei muito divertido esse jogo Dá pra fazer uma zoeira bem legal E é isso pessoal Deixa muitos joinhas aí Espero que vocês tenham gostado Dessa zoeira que a gente fez Se inscrevam no canal Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau Tchau